Vida como ela é, me acharia prazo do inferno, eu sou Maria, mãe, estrelado do inferno Tá bonito demais Por você, eu nem saia de viver Por você, eu ficaria rico no mês Eu não queria te ver, pra cá, por mês Eu mudaria até o meu nome Por viver e a terra do fome Desejaria a tua tira, pra ex-marro Por você Por você Por você Por você Por você O Maria, mãe, estrelado do inferno Eu mudaria até o teu nome Eu beberia em greve de fome Desejaria a tua tira O Maria, a mesma mulher Por você Por você Obrigado.